Item 6, processo 48.529.33, 2014.31. Reajuste tarifarinal de 2014 da DME Distribuição SA, a vigorar a partir de 28 de outubro de 2014. Diretor relator, doutor Reif Barros, informe que há pedido de sustentação oral. A DMED, sediada na cidade de Posto de Caldas, Minas Gerais, atende aproximadamente 70 mil unidades consumidoras e possui faturamento mensal aproximado da ordem de 110 milhões. No processo de revisão tarifária de 2013, as tarifas da DMD foram, em média, reajustadas em menos 0,03%, sendo 5,16% referente ao cálculo econômico e menos 5,19% relativos aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta da Resolução Homologatória nº 1640, de 2013. Em 25 de agosto de 2014, o processo de reajuste tarifário de 2014 foi distribuído. Em 26 de novembro de 2014, por meio da carta DS 357-2014, a distribuidora encaminhou a ANEL seu cálculo de reajuste tarifário anual de 22,5%, sendo 7,38% relativo ao cálculo econômico e 15,12% referente aos componentes financeiros. Vale ressaltar que a empresa utilizou as variações projetadas de IPCA e GPM em seus cálculos. Em 16 de outubro de 2014, foi realizada a reunião com os representantes da DMD e do Conselho de Cidadãos e Consumidores de Energia Elétrica de Postos de Caldas. Em 17 de 10 de 2014, a SRE consolidou a proposta de reajuste tarifário de 2014 da DMD por meio da nota técnica nº 36361-2014. Na mesma data, a DMD apresentou pedido de diferimento parcial do reajuste aplicado ao relatório. Então, a sustentação oral será feita pelos representantes do Conselho de Consumidores, a doutora Arlene Nogueira e o doutor Cícero Machado de Moraes. Bom dia a todos, senhores diretores e demais membros. O Conselho de Consumidores da área de concessão do DMD participa dessa sessão presencial com o objetivo de apresentar suas considerações sobre o índice de reajuste da tarifa. Sabemos de nossas limitações técnicas, porém, nossa responsabilidade com todas as classes que aqui represento, equipara-se à responsabilidade da distribuidora em compreender todo o processo da regulação para a formulação do índice de reajuste tarifário, mas externar nossa preocupação com o cenário atual do setor elétrico e seus possíveis reflexos para a sociedade postos caldense. Primeiramente, estamos sustentando o índice de 10% de reajuste para os nossos consumidores, pelos fatos que ora exponho nesta reunião pública de diretoria. A Alcoa de Postos de Caldas demitiu diretamente 480 funcionários e mais ou menos mil funcionários indiretos, ou seja, terceirizados em Postos de Caldas, perfazendo um índice aproximado de 1.500 funcionários que estão desempregados em nossa cidade. Fato este que tem sérios desdobramentos para essas famílias e, consequentemente, para a população. Postos de Caldas é uma cidade com uma qualidade de vida muito boa, principalmente por aos aposentados do INSS. Visando esses aposentados que residem em Postos de Caldas, o governo federal deu um reajuste aproximado de 6%, mais uma vez mostrando a nossa preocupação com esse reajuste muito alto, visto que o governo federal somente repassou a inflação para aqueles que tanto já contribuiu para a construção de nossa nação. O comércio de Postos de Caldas está vivendo a pior fase que já se viu na história recente de nossa cidade, com custos operacionais muito altos e a lucratividade muito baixa, uma vez que os desempregados que assolam nossa cidade já bateu nas portas do comércio, refletindo os altos índices de inadimplemento. As indústrias e a construção civil de Postos de Caldas estão em fase de discussão sobre o acordo coletivo para seus funcionários e os mesmos estão pleiteando o índice zero para o aumento, voltando aqui na premissa dos altos custos operacionais, levando em conta a necessidade do uso da energia elétrica, posto que Alcoa fez com seus funcionários, deixando de gerar empregos para vender sua energia no cenário atual, com preços exorbitantes, gerando um lucro muito maior do que gerar empregos, pagar encargos trabalhistas e impostos. O rural, embora seja pequeno, está sofrendo muito com a estiagem que passamos, visto que somos uma zona cafeeira e de gado de leite, precisando de energia elétrica para seu café e o seu gado leiteiro, dentre outras produções existentes em nossa cidade. O consumidor residencial, na qual eu represento, nem se fala, uma vez que o desemprego é um emprego bate à porta dos chefes das famílias, este começa a selecionar se coloca a comida no prato dos seus filhos ou se paga as contas. E é um efeito cascata. Sem emprego, o alto índice de inadimplemento em todas as esferas eleva-se a índices astronômicos, refletindo assim na distribuidora. E nesse segmento, que reforço, que elevados índices propostos pela distribuidora precisam precisa ser revisto. Após breves relatos de cada classe, compete a este Conselho de Consumidores do DMED manifestar-se expressamente acerca da tarifa e da qualidade no fornecimento de energia, devendo ainda a distribuidora prestar esclarecimentos à sociedade civil sobre os direitos e deveres e a prestação de esclarecimentos necessários aos serviços prestados. Para o adequado desempenho das funções do Conselho de Consumidores do DMED, é necessário conhecer a evolução da legislação, da regulação do setor de energia elétrica para promover debates, propor soluções para assuntos que envolvam a coletividade das unidades consumidoras do DMED. Cabe à distribuidora cumprir as disposições regulamentares referentes ao Conselho de Consumidores do DMED, garantindo que todas as unidades organizacionais colaborem no sentido de fornecer informações que possibilite ao Conselho de Consumidores a apresentação de propostas sobre assuntos ligados aos índices de reajustes e ao impacto para a população de postos de caudas, a área de concessão do DMED. No âmbito das relações de consumo, as expectativas das partes são muito claras, definidas enquanto o fornecedor espera receber o respectivo pagamento, o consumidor espera receber um serviço de qualidade com um índice de reajuste compatível com o atual cenário de nossa cidade. Embora as premissas dessa relação sejam evidentes e com a complexidade do mundo contemporâneo, sucinta o desdobramento e arranjos institucionais inovadores, levando-se em conta o desemprego que a loja em nossa cidade pela falta de expectativa de curto e a médio prazo para alocar esses desempregados, reiterando aos altos índices de inadimplência que assoram a nossa cidade de postos de caudas, a área de concessão do DMED. Neste contexto, é inegável uma mudança no nível da exigência do consumidor. Se antes o simples recebimento do produto ou da prestação de serviços era suficiente, agora o consumidor exige do fornecedor preço e qualidade, com cortesia no atendimento da distribuidora. É para atender essa expectativa da sociedade de postos caudense que o Conselho de Consumidores do DMED trabalha incessantemente mobilizando todos os recursos e esforços a fim de que, cada vez mais atenta às necessidades dos consumidores no que tanja aos índices de reajustes apresentados pela distribuidora, levando-se em conta os relatos retro-dimensionados. Vale ressaltar que o balanço patrimonial publicado no Jornal da Cidade de Postos de Caudas, no dia 29 de abril de 2014, é positivo e gira em torno de R$ 35 milhões. Sendo assim, a distribuidora tem saúde financeira favorável para catar nosso pleito de 10%, que respeitosamente o Conselho de Consumidores vem aqui solicitar aos senhores. A decisão sobre a qual o índice a ser estipulado é da distribuidora, sendo que a ANEL homologa dentro da solicitação da distribuidora. O Conselho sugere o repasse de 10% de reajustes na tarifa. Em 2015, haverá o quarto ciclo de revisão tarifária. Neste será discutido, junto à ANEL e à distribuidora, os custos gerenciáveis, ou seja, os custos próprios da distribuidora. O setor elétrico brasileiro passa por um momento muito delicado e entendemos que as regras não podem ser contaminadas por aspectos conjecturais em sua determinação. Entretanto, não devemos nos esquecer que o almejado equilíbrio só deixará de ser utópico se houver uma discussão ampla e urgente, sem onerar os bolsos dos consumidores tão massacrados em nossa cidade de postos de caudas. Muito obrigada. Bom dia, diretores, procurador, demais participantes dessa reunião. Eu venho aqui complementar a minha presidente, à medida que já desde o IRT 2013 eu venho aqui para dizer o que vou repetir. Fizemos reunião com o diretor relator, temos reunido com a SRE, e a nossa insistência em diferir, em atuar junto à distribuidora, para que os reajustes, e que ela tem direito, ela seja diferido, é porque nós temos certeza que no próximo ciclo de revisão tarifária nós vamos obter grandes compensações, à medida que os custos daquela distribuidora, que eu conheço muito bem, uma vez que lá trabalhei mais de 30 anos, poderão ser discutidos, primeiro com ela e depois aqui, e boa parte desses diferimentos financeiros vão ser absorvidos naquela oportunidade, quer seja na despesa de pessoal, muito bem fiscalizados aqui por essa agência, mas a empresa tem custos bastante significativos, que eu acho que não são da obrigação e nem devem ser debitadas ao nosso consumidor, essa é a opinião dos demais conselheiros do Conxcel. Quero dizer também que a gente tem levado lá à distribuidora um desafio, dizendo, como disse a minha presidente, que ela tem uma saúde financeira suficiente para absorver ou para aguardar esse diferimento, ela não tem um plano de obras prudente, que venha absorver esse recurso financeiro nos próximos quatro anos, então, daí a nossa tranquilidade em solicitar. Nós sabemos que quem pede o diferimento é a distribuidora, ela já não concordou em diferir o que a gente pleiteava em torno da inflação, ou no máximo 10%, mas fica aqui a observação deste conselho, em complemento ao que a minha presidente disse, que nós vamos levar essa discussão à frente até o quarto ciclo, e lá no quarto ciclo, tenho certeza que a gente vai obter um resultado bem favorável, aqui com o de acordo da nossa agência, à medida que ela está sempre atenta aos interesses da concessionária, assim, mas principalmente do consumidor. Então, isso que eu queria dizer, que não é um pedido leviano, não é um pedido simplesmente de ganhar no momento, mas é um pedido para que nos dê oportunidade de discutir com a distribuidora os seus custos reais no próximo ciclo de revisão tarifária. Então, isso que eu queria colocar aqui, e justificar o porquê do pedido da minha presidente, dizendo que 10% era mais do que o suficiente para que o dinheiro não ficasse mofando no banco, mesmo porque o consumidor acaba pagando um custo financeiro maior do que aquela distribuidora ganhando no banco. Então, o dinheiro deixado com o consumidor, tem certeza que rende a distribuidora mais do que está rendendo no momento. Então, isso que eu queria dizer, deixar registrado, à medida que a gente já registrou em ata da SRE, o nosso pleito no dia que fizemos com o diretor relator. Muito obrigado. De acordo com a nota técnica 361-2014 da SRE, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores a partir de 28 de outubro de 2014, conforme apresentado na tabela 1, é de 25,18%, dos quais 8,12% corresponde ao cálculo econômico, 10,8% aos componentes financeiros, a ser considerado nos próximos 12 meses, e menos 6,26% de efeitos da retirada dos efeitos financeiros do processo tarifário anterior. Vale esclarecer que os componentes financeiros considerados em um determinado cálculo tarifário permanecem nas tarifas pelo período de um ano, portanto, a cada processo de reajuste ocorre a saída de um conjunto de componentes financeiros e a entrada de outro conjunto com valores diferentes. Nesse sentido, o nível tarifário de 2014 foi aumentado em 6,26%, em razão do fim da vigência dos componentes financeiros do reajuste anterior, que eram negativos. A tabela 1 apresenta o efeito médio a ser percebido pelo consumidor, onde o consumidor de alta tensão corresponde a 26,99%, o de baixa tensão, 23,73%, dando um efeito tarifário médio entre AT e BT de 25,18%. Na tabela 2, são apresentados o efeito médio com a respectiva avaliação do reajuste tarifário do período, a participação percentual dos custos das parcelas A e B e a distribuição da receita para cobrir os custos das parcelas A e B e a contribuição de cada componente financeiro. Na tabela 2, nós observamos uma avaliação de encargos setoriais de 12,50%, que corresponde a 1% na participação no IRT. O custo com transporte de energia é uma avaliação de 49,46%, e isso corresponde a 1,87% do IRT. A receita anual, a total da parcela B, uma avaliação de 11,25%, e isso corresponde a 7,35% da parcela B. Quando consideramos a parcela B com 2,21% de variação e o impacto de 0,76% no IRT, dá um valor total, considerando a parcela A e B, de 8,12%. Com relação aos encargos financeiros, nós temos uma avaliação de CVA de 1,54%, outros componentes financeiros de 9,68%, e isso dá um valor total de componentes financeiros de 10,80%. Ao considerar também os valores da parcela A e B, e tirando os componentes financeiros do processo anterior, chegamos a um valor total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores da ordem de 25,18%. Na tabela 3, nós temos uma avaliação da compra da energia. Na avaliação da compra da energia, ocorreu uma avaliação de 0,08%, quando consideramos o processo anterior e o processo atual. Para a atualização da parcela B, considerou-se a avaliação acumulada do IGPM de 3,54%, subtraída do fator X de 1,34%, referente ao período de outubro de 2013 a novembro de 2014. Cabe ressaltar que a atualização da parcela B representou 0,76% da composição do IRT da concessionária. O fator X, mencionado, advende o resultado da última revisão tarifária da DMED por meio da resolução 1.367, de 2012, onde foram estabelecidos para o tal ciclo tarifário dessa distribuidora os valores de componente PD, ganho de produtividade de atividade de distribuição, e T, trajetória de custos operacionais, do fator X em 1,02% e 0%, respectivamente, a ser aplicado na atualização da parcela B no reajuste tarifário anual da concessionária. Conforme a metodologia definida no submódulo 2.5 do PROREC, a definição do fator X envolve o componente Q, que corresponde à qualidade de serviço, determinado no momento de cada reajuste tarifário anual para ser aplicado na atualização da parcela B da concessionária. Esse componente é calculado a partir da avaliação do indicador de DECFEC nos últimos dois anos disponíveis. Considerando a avaliação média de 13,59% dos indicadores de DECFEC da DMED entre os anos civis de 2012 e 2013, e expulgando as interrupções decorrentes de causas externas no sistema de distribuição, o IO desempenho relativo da concessionária alcançou-se o valor de componente de qualidade de 0,32%, a ser aplicado na atualização da parcela B do reajuste tarifário de 2014 da distribuidora. Assim, o valor final do fator X não foi alterado pela componente Q e a parcela B foi atualizada em 2,21%. Na tabela 4, nós apresentamos a composição do fator X, considerando o fator Q e o fator T, que corresponde ao valor total de 2,21%. No que diz respeito aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, que representava uma variação das tarifas de 10,80%, destaca o financeiro decorrente da CVR da energia, que representou 10,8% da variação. E aí, a tabela 5 dá uma relação de todos os componentes financeiros, chegamos a um total geral de 12.647.464,89 reais, isso correspondendo a variação de 10,80%. Na reunião realizada em 16 de outubro de 2014, com representantes da DMD e do Conselho de Consumidores, foi apresentada pela distribuidora uma proposta de diferimento parcial do resultado do reajuste tarifário de 2014 da DMD. A proposta que foi formalizada em 17 de outubro consiste no diferimento integral do valor referente aos componentes financeiros, ou seja, a solicitação foi que houvesse diferimento em todos os valores correspondentes e citados aí na tabela 5. que corresponde a 12.647.464,89 reais. A justificativa apresentada pelo DMD para o pedido foi evitar grandes sobressaltos no nível tarifário aplicado aos consumidores. Além disso, a distribuidora destacou que o valor não afetará o equilíbrio econômico ou financeiro da concessão, nem mesmo irá interferir no plano de investimento da empresa. Em decorrência do diferimento solicitado, a SRE recalculou o efeito a ser percebido pelos consumidores, como é demonstrado na tabela 6, e o efeito médio saiu de 28% para 13.69%, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores. No gráfico 1, demonstra a participação dos ídolos da parcela A e B na compulsão da receita da concessionária, e no gráfico 2, a compulsão da receita com os tributos. Em caráter ilustrativo, o gráfico 3 apresenta a evolução tarifária B1 residencial da DMD no período 2007-2014, sendo essa trajetória comparada com a taxa de avaliação fixada em 2007 e reajustada pelo IPCA e GPM. Essa comparação verifica-se que a evolução das tarifas é inferior àquela percebida no caso da tarifa 2007, fosse simplesmente reajustada pelo GPM. Então, esse gráfico dá uma visão da diferença entre os valores corrigidos pelo IPCA e pelo GPM e a tarifa atual a ser praticada pela distribuidora. Quanto à subvenção da CDE, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras e a DMD em relação ao período de competência de novembro de 2014 a outubro de 2015 até o décimo dia útil do mês subsequente, de R$ 54.335,35, que contempla o ajuste referente à diferença entre os valores previstos e realizados no período de novembro de 2003 a outubro de 2014, bem como a previsão para o período de novembro de 2014 a outubro de 2015. Diante do exposto do que consta no processo nº 48.500.002933.2014, dígito 31, voto pela emissão da resolução homologatória na forma de minuta anexa com o objetivo de homologar o reajuste anual das tarifas da DMD distribuição SA a partir de 28 de 10 de 2014, que conduz ao efeito média ser percebido pelos consumidores de 13,69%, sendo de em média 15,44% para os consumidores conectados em alta tensão e 12,28% em média para aqueles conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e as tarifas de uso de sistema de distribuição aplicáveis aos consumidores e usuários da DMD. Estabelecer a receita anual referente à instalação de transmissão classificada como dígito de uso exclusivo. Aprovar os valores da revisão anual dos encargos de serviços de sistema e de energia e homologar o valor de R$ 54.365,35 a ser repassados pela Eletrobras da DMD no período de competência de novembro de 2014 a outubro de 2015 até o décimo dia útil do mês subsequente para fim de custeio de subsídios retirados da estrutura tarifária. O reajuste e ordem à aprovação já consideram o diferimento parcial proposto pela concessionária que fica autorizado em caráter excepcional. O valor de ferido corresponde a R$ 12.644,67.464,89 a ser considerado como componente financeiro em futuro processo tarifário do DMD atualizado pela avaliação do IGPM. É o voto. Em discussão. Bem, vale a pena só registrar. Bem-vindo aí à participação do Conselho de Consumidor. certamente é um evento muito relevante, sabemos disso, e o nível dos reajustes tarifários, pelas circunstâncias também que se conhecem com relação a esse ano de 2014, tem sido realmente em um patamar bastante alto. Eu acho que aqui, em grande medida, a concessionária se sensibilizou com esse pleito e por iniciativa da concessionária, ela solicitou aqui o diferimento dos financeiros. Como disse o doutor Cícero, que conhece pela experiência que foi mencionada muito bem o setor, a ANEL, ao fazer o processo tarifário, ela não pode sair do que estabelece disciplina legal, regulatória e o contrato de concessão. E o reajuste é algo que está muito bem disciplinado no contrato de concessão. Então, claro que o diferimento, se parte o pedido da concessionária aqui, a própria concessionária alegando, mencionado pelo Conselho, que isso não trará dificuldade na continuidade da prestação do serviço, cabe a ANEL acatar, como propõe o relator, eu acho que está correto. É claro que as outras questões que foram abordadas pela dona Arlete Nogueira, presidente do Conselho de Consumidores, é evidente que a ANEL, de alguma forma, tem sensibilidade com tudo isso, mas nós não temos a prerrogativa de refletir essa questão no processo tarifário, como eu disse, ele é muito disciplinado no contrato. Mas eu acho que aqui, no resultado final, ficou bem atenuado pelo diferimento, então, que foi planteado pelo Conselho, em grande medida, proposto pela concessionária. É isso. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a editora decidiu por homologar o reajuste anual das tarifas da DME-D, DME Distribuidor S.A., a partir de 28 de outubro de 2014, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 3,69%, sendo, em média, de 15,44% para os consumidores conectados em alta tensão e de 12,28% em média para aqueles conectados em baixa tensão, a exemplo, do consumidor residencial. E demais condições aqui já relatadas pelo diretor relator. Próximo item.